Essa parte da minha vida, essa pequena parte, é chamada de felicidade. Vamos analisar aquela famosa cena na qual o personagem Chris aconselha seu filho a nunca deixar alguém dizer que ele não é capaz de fazer algo e o instrui que se ele tem um sonho para ele correr atrás daquilo. Primeiro vamos assistir essa cena com legendas em português, vamos lá. Ei, não deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo, nem mesmo eu, ok? Ok. Você tem um sonho, você tem que protegerá-lo. As pessoas não conseguem fazer algo de si mesmos, eles querem te dizer que você não pode fazer. Você quer algo, vá achá-lo. Perfeito. Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Hey. Não deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo. Não mesmo eu. Ok? Ok. Agora, como de costume, vamos compreender. Fala por fala. Hey. Não deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo, nem mesmo eu. Ei. Don't ever let somebody tell you you can't do something, not even me. Don't ever let significa nunca deixe. Somebody, alguém, tell you, dizer pra você, ou te dizer. Então, essa primeira frase, don't ever let somebody tell you, podemos adaptar para nunca deixe ninguém te dizer. You can't do, significa você não consegue fazer, ou no literal, você não pode fazer. Something, significa algo ou alguma coisa. Então, essa frase, you can't do something, podemos traduzir para, você não pode fazer alguma coisa. Claro que, fazendo a ligação com a frase anterior. No português, temos que inserir um que no início dessa frase, ficando assim, que você não pode fazer alguma coisa. E quando ele diz, not even me, significa basicamente, nem mesmo eu. Então, essa frase completa, podemos traduzir para, ei, nunca deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo, nem mesmo eu. Vamos compreender a pronúncia. Hey. Don't ever let somebody tell you, you can't do something, not even me. Hey. Don't ever let somebody tell you, you can't do something, not even me. Don't ever let somebody tell you, you can't do something, not even me. Hey. Don't ever let somebody tell you, you can't do something, not even me, alright? Don't ever let somebody tell you, don't ever let somebody tell you, you can't do something, not even me, alright? Alright. You got a dream, you got to protect it. Alright? Alright. You got a dream, you got a protect it. Alright? É como se ele perguntasse, tá bem? Ou, tá bom? A resposta é a mesma, tá bem? Ou, tá bom? E então, ele diz, you gotta dream, que significa, você tem um sonho. Dando aquela ideia de, se você tem um sonho. E ele diz, you gotta, que é uma abreviação de, you got to. Como se fosse, você tem que, protect it. Ao pé da letra, significa protegê-lo. Nesse contexto, no sentido de, zelar por ele. Então, esse trecho completo, podemos traduzir para, tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que zelar por ele. Quanto a pronúncia, alright? Alright. You gotta dream, you gotta protect it. Alright? Alright. You gotta dream, you gotta protect it. Alright? Alright. You gotta dream, you gotta protect it. Alright? Alright. Você tem um sonho, você tem que proteger Tudo bem? Tudo bem Você tem um sonho, você tem que proteger As pessoas não podem fazer algo de si mesmos Eles querem te dizer que você não pode fazer As pessoas não podem fazer algo de si mesmos Eles querem te dizer que você não pode fazer Nessa frase, people significa as pessoas Talvez você se pergunte O certo não seria the people Aí que está Quando queremos falar as pessoas Dizemos apenas people Can't, abreviado de can, not Como vimos, significa não podem Ou não conseguem Do something Significa fazer algo Ou fazer alguma coisa Themselves Significa elas mesmas Porém, essa frase, esse termo é utilizado para dar uma certa ênfase Nas pessoas E então ele diz They wanna tell you Lembrando que wanna é uma abreviação de want to Essa frase, essa frase significa Elas querem te dizer Se referindo às pessoas You can't do it Significa Que você não pode fazer isso Ou Que você não consegue fazer isso Então podemos adaptar esse trecho para As pessoas não conseguem fazer algo E querem te dizer Que você também não consegue Quanto a pronúncia People can't do something themselves They wanna tell you You can't do it People can't do something themselves They wanna tell you You can't do it People can't do something themselves They wanna tell you You can't do it They wanna tell you You can't do it You want something Go get it Period You want something Go get it Period You want something Você quer algo Ou Você quer alguma coisa Go get it É como se disséssemos Vá atrás disso Ou simplesmente Corre atrás E então ele conclui dizendo Period Que significa Ponto Ou Ponto final Então Poderíamos traduzir essa frase para Se você quer algo Corre atrás Ponto Quanto a pronúncia You want something Go get it Period Agora vamos assistir essa cena completa Sem legenda alguma Perceba Se agora vai ficar mais fácil A compreensão Bora lá Hey Don't ever let somebody tell you You can't do something Not even me Alright You got a dream You got to protect it People can't do something themselves They want to tell you You can't do it You want something Go get it Period Chris Gardner Interpretado por Will Smith Está realizando uma entrevista de emprego E para começar Vamos assistir essa cena Primeiramente com legendas em português Vamos lá Agora esta mesma cena Com legendas em inglês Vamos lá Agora vamos analisar frase por frase Palavra por palavra Vamos lá Can I say something Can I say something I'm the type of person If you ask me a question And I don't know the answer I'm the type of person If you ask me a question And I don't know the answer I'm gonna tell you that I don't know I'm gonna tell you that I don't know Quando ele começa perguntando Can I say something Can I say something Dentro do contexto da cena Ele percebeu que a entrevista Estava ficando um pouco ruim para ele E ele levanta essa pergunta Eu posso dizer uma coisa Can I say something Então significa simplesmente Eu posso dizer algo Bom interessante porque Palavra por palavra Can I Significa eu posso Can Está vindo primeiro porque É uma pergunta E toda pergunta com modal verb Você traz o modal verb Para antes do pronome Do sujeito Say é o verbo dizer Então Can I say Eu posso dizer Something Significa algo Ou alguma coisa Poderíamos até adaptar Para eu posso dizer uma coisa Eu posso dizer uma coisinha Can I say something Can I say something E agora ele vai falar algo A respeito dele I'm the type of person I'm the type of person Significa eu Sou o tipo de pessoa Só para esclarecer uma coisa aqui I'm É uma contração de I am Eu sou Eu estou The type of person O tipo de pessoa Esclarecendo que person Person é o singular De people Talvez você já tenha ouvido Mais vezes people Do que person Person Pessoa People Pessoas Plural Ok E aí ele diz o seguinte If you Ask me A question If you ask me A question Significa Se você Me fizer Uma pergunta Vamos entender Essa estrutura aqui If you Significa Se você Ask me Ao pé da letra Significa Me perguntar E depois Uma Questão Fica estranho Traduzir ao pé Da letra Mas é interessante Entendermos que no inglês Quando se trata do termo Fazer Uma Pergunta Eles utilizam esse conjunto De palavras Ask A Question Então se eu falo para você assim Ask a question Faça Uma pergunta Seria mais ou menos isso Então aqui ele está dizendo o seguinte If you Ask me A Question Vamos adaptar para se você Me fizer Uma Pergunta É importante Ressaltarmos uma coisa Toda essa citação Toda essa frase Ela está no tempo Presente Então quando nós falamos aqui Se você me fizer Uma pergunta O real mesmo Seria se você Me faz Uma pergunta Nós adaptamos para Se você Me fizer Uma pergunta Como se fosse uma Possibilidade Agora tem uma coisa aqui Que nós precisamos Inserir Dentro do português Que é o termo Que Aonde que eu vou inserir Esse que Aqui no meio Eu sou o tipo De pessoa Que Se você Me fizer Uma pergunta Enfim Na tradução Fica mais adequado And I don't know The answer And I don't know The answer Significa E eu Não sei A resposta Então I Don't Know É muito comum Eu Não sei Usamos Don't Porque está na forma Negativa No presente Presente simples Então I don't Know Eu não sei Se fosse eu sei I know Mas é I don't know Então eu não sei Só que aqui gente Podemos também Adaptar Para ficar melhor No português Ao invés de falar Eu não sei A resposta Vamos levar Para o mesmo sentido Do fizer Então vamos falar Se eu não Souber A resposta Então eu sou O tipo De pessoa Que se você Me fizer Uma pergunta E eu Não souber A resposta Vamos para a frase Final I'm gonna Tell you Vamos entender Que tell É o verbo Dizer E geralmente É o dizer Mais no sentido De contar Alguma coisa Por exemplo Contar uma história Você utiliza Tell Essa é uma Das maiores Diferenças Entre Say Que também Significa o verbo Dizer E tell Que também Significa o verbo Dizer Só que tem Sentidos diferentes Ok Geralmente quando se trata De dizer alguma coisa Sei Agora quando se trata De dizer um fato Que aconteceu De contar alguma coisa Usamos tell E outra coisa Que é muito importante Ele inicia Essa frase Com a estrutura Do verbo To be Mais Going to Só para você entender Gonna É uma contração De going To É um tipo De futuro Decidido Expressando certeza Às vezes Um futuro Planejado Quando ele fala Que I'm going To tell You É o tipo De frase Que você Obviamente Não pode traduzir Ao pé da letra Senão seria Eu estou Indo Para Dizer Você Não faz sentido Tá gente Então quando No inglês Você se depara Com o verbo To be Mais going to Jamais Traduz Ao pé Da letra Então Quando ele fala I'm gonna Tell you Significa Simplesmente Eu vou Te dizer I'm gonna Tell you Só que lembra O que é mais importante É entender O sentido E qual é o sentido Que está passando Quando ele fala I'm gonna Tell you Ele está buscando Expressar Certeza Eu vou Te dizer Certamente Então Eu vou te dizer Expressando certeza That Aqui Significa Que Para interligar As duas frases Então I'm gonna Tell you That Eu vou Te dizer Que I Don't Know Mais uma vez Eu Não Sei Então Gente Presta atenção Can Can I Say Something Can I Say Something Eu Posso Dizer Algo I'm The Type Of Person If You Ask Me A Question I'm The Type Of Person If You Ask Me A Question Eu Eu Tipo De Pessoa Que Se Você Me Fizer Uma Pergunta And I Don't Know The Answer And I Don't Know The Answer E Eu Não Souber A Resposta I'm Gonna Tell You That I Don't Know I'm Gonna Tell You That I Don't Know Temos Aqui Então A Tradução Completa Desse Trecho Inicial Vamos Agora Analisar A Pronúncia Dessa Frase Completa Como Que Ele Pronunciou Isso Vamos Lá Ele Começa Dizendo Can I Say Something Agora Olha só Na Transcrição A Portuguesada Buscando Chegar O Mais Próximo Possível De Como Ele Pronunciou Isso Can I Say Something É A Coisa Mais Comum No Inglês Você Juntar Can Com I E Nunca Fala Can I Can I Não Você junta Você fala Can I Até mesmo Porque o termo Can Termina com Som de N Can Can E junta Com I Can I Então Can I Say Something Can I Say Something Can I Say Something E outra Coisa Importante Para Ressaltar É Que Toda E Qualquer Palavra No Inglês Que Termina Com I N G Você Nunca Pronuncia A Letra G Então Fala Something Something Não Você fala Como Something Something Ressaltando Também Que Nós Temos Aqui O Som Do TH Que Para Muitos É Um Terror Aquela Língua Intrudente Thing Thing This That Those Então Something Something Então Gente Pronuncia Comigo Aí Can I Say Something 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 Um I'm The type Of Person If You Ask Me A Question S I'm The type Of Person If You Ask Me A Question I'm The type Of Person If You Ask Me A Question I'm The type Of Person If You Ask Me a question and I don't know the answer and I don't know the answer falando rápido junto fica assim and I don't know the answer 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 I'm gonna tell you that I don't know Sabe uma coisa interessante? É que ele não fala I'm gonna tell you O I'm gonna, na hora da pronúncia, fica ainda mais contraído e fica algo assim I'm gonna tell you that I don't know Presta atenção no jeito que ele pronuncia I'm gonna tell you that I don't know I'm gonna tell you that I don't know Então, can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer I'm gonna tell you that I don't know Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer I'm gonna tell you that I don't know Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Can I say something? I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer and I will find the answer. Is that fair enough? Quando ele começa dizendo but I, significa mas eu, e aqui nós temos o verbo apostar, bet, e quando ele fala bet you, seria mas eu aposto com você e what, o que, nesse caso que, então aqui nós podemos adaptar esse trecho inicial, ao invés de falar mas eu aposto com você que, podemos contrair para, mas eu aposto que, I know how, eu sei como, podemos até adaptar, não é o que tá dizendo aqui, é uma adaptação, para eu saberia como, enfim, ele tá dizendo I know how, eu sei como, podemos adaptar para eu saberia como. Fazer o que? To find, o verbo encontrar, achar, então eu saberia como achar, the answer, a resposta, e então ele diz and I will find, significa e eu vou achar, poderia ser e eu acharei, lembrando que will sempre indica futuro, the answer significa a resposta, e aí ele faz uma pergunta final Is that fair enough? Is that? Seria isso, é? Fair significa justo, no sentido de justo mesmo, justo, por exemplo, num tribunal, justo, na vida, em retidão, fair, justo, e aí enough, suficiente, então se você traduzir ao pé da letra vai ficar isso é justo, o suficiente, suficiente, podemos até adaptar isso para, isso é o suficiente, então, is that fair enough? Isso é o suficiente, poderemos até adaptar para isso é importante o suficiente, isso é bom o suficiente, tudo isso que ele disse a respeito dele, né? Então, gente, vamos entender tudo aqui, but I bet you what? But I bet you what? Mas eu aposto que I know how to find the answer, I know how to find the answer, eu sei como achar a resposta, enfim, podemos adaptar para eu saberia como achar a resposta, and I will find the answer, and I will find the answer, e eu vou achar a resposta, is that fair enough? Is that fair enough? Então, vamos analisar a pronúncia dessa frase completa, presta atenção, but I bet you what? But I bet you what? Então, você percebe que você não fala but I, você junta falando but I, but I bet you what? 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 I know how to find the answer, só que ele fala tudo junto, na hora que ele pronuncia I know how to find, ele fala assim, I know how to find the answer, tudo junto, gente, então find vai juntar com the answer, ficando find the answer, então I know how to find the answer, 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 and I will find the answer, and I will find the answer, and I will find the answer 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 is that fair enough 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 então but i bet you what i know how to find the answer and i will find the answer is that fair enough but I bet you what I know how to find the answer and I will find the answer is that fair enough but I bet you what I know how to find the answer and I will find the answer is that fair enough but I bet you what I know how to find the answer and I will find the Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma, perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão, bora lá. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e se você quer receber dicas de inglês diariamente no seu celular, me siga no Instagram, teacher.murilo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Você já pensou em aprender inglês com filmes? Ou melhor, aprender inglês com o filme do Shrek? E eu não estou falando de aprender algumas cenas, algumas palavras, algumas frases aleatórias. Eu estou falando de você aprender com o filme completo. Você sabia que é possível você aprender a dominar todas as estruturas principais do inglês? Além de mais de 6 mil palavras de vocabulário, centenas de expressões, aprender a falar, a pronunciar corretamente, aprender a compreender o inglês da vida real. Você sentar no sofá e ter a capacidade de conseguir assistir um filme 100% em inglês? Eu não sei se você sabe, mas atualmente somos o maior canal de inglês com filmes da América Latina. E sim, eu posso te dizer que é extremamente possível você aprender o inglês da vida real sem ficar preso nas regras, sem focar na gramática, sem aquela complicação dos cursos tradicionais, querendo te ensinar regra o tempo todo, né? Não, aqui nós focamos principalmente na imersão no inglês da vida real. O curso de inglês com o Shrek é um curso onde analisamos todas as cenas do filme, do início ao fim. Nós não só analisamos, nós não só traduzimos, mas nós ensinamos você a como usar cada palavra que você aprende em uma determinada cena. Nós desenvolvemos uma plataforma estilo Netflix, dá só uma olhada, para você navegar em todas as cenas do filme e poder fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp, exclusivo apenas para alunos dessa jornada, para você praticar o seu inglês e também tirar dúvidas diretamente comigo. Ocasionalmente fazemos encontros ao vivo no Zoom, para também evoluir a conversação e termos esse contato mais próximo. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão, da forma que for melhor para você. E detalhe, você poderá cancelar quando você quiser. Dá uma olhada como a plataforma está organizada. Cena por cena, temporada por temporada, realmente parece muito a Netflix. Tudo isso para ficar ainda melhor a sua navegação dentro da plataforma. Além disso, contém um medidor de porcentagem, indicando quantos por cento você já progrediu dentro dessa jornada. Toda sexta-feira estamos lançando uma aula nova dentro do curso, analisando uma cena exclusiva do filme. Você que está cansado dos métodos tradicionais, estudando regras e fazendo mais do mesmo, eu te convido a conhecer um curso que você nunca viu na sua vida. Chegou a hora de você ressignificar o modo de você aprender inglês. Como dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Resumindo, é loucura você esperar resultado diferente estudando sempre da mesma forma. Eu quero te convidar a você estudar de modo que você nunca estudou na sua vida. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, quero ser o seu último professor. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com.br, inglês com Shrek, e cai pra dentro dessa plataforma de aprendizado. Aqui eu garanto pra você, o seu inglês jamais será o mesmo. Clique aí e vem destravar. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho